Boa noite, sentem-se por favor, hoje nós vamos abordar Atos capítulo 12, semana passada a gente foi do verso 1 até o verso 11, foi nosso culto número 71 gente, fazendo a contagem lá no Youtube, quantos cultos seguidos, só disposição bíblica, muito bom, então hoje vamos para o 72, Atos capítulo 12, nós vamos fazer do verso 12 até o verso 25, na continuação daquilo que a gente falou na semana passada, só recapitulando aqui meus irmãos, Atos 12 de 12 ao 25, o que nós falamos na semana passada, nós testemunhamos o começo de uma nova natureza de perseguição na vida da igreja, o que a gente encontrou foi que agora a perseguição toma um caráter institucional por parte do governo, então até então a perseguição era apenas religiosa, os fariseus, que eram os líderes religiosos da época ali, que querendo ou não serviam ao mesmo Deus, porque a nossa fé é uma progressão daquilo que era o chamado de Deus para os judeus, eles é que rejeitaram a Jesus como Messias, mas por conta do interesse do Herodes aqui, que é o neto daquele Herodes que a gente falou que perseguiu Jesus quando ele estava para nascer, esta perseguição agora começa a se tornar por parte das instituições romanas tentando sufocar o que a igreja está vivendo, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês nesse capítulo, que a gente vai ver, é que de certo modo há meio que uma interferência divina na história, que traz um certo alívio a essa perseguição, toda essa narrativa aqui acontece aproximadamente entre o ano 42 e o ano 45 da era cristã, então é o início de todas as coisas, mas ainda não é o exílio onde os discípulos têm que sair tudo fugido para literalmente não morrer por conta de alguns acontecimentos, a única coisa que a gente enfatizou no começo desse capítulo, nos 11 primeiros versículos, foi que o Tiago, irmão de João, que era um daqueles lá que reivindicou uma posição ao lado de Jesus e tal, e até foi questionado, porque Jesus falou assim, vocês podem tomar do mesmo cálice que eu tomo e ser batizados com o batismo que eu sou batizado, e eles, podemos, então aqui eles começaram a experimentar um pouco disso, já foi então o Tiago o primeiro a ser morto, ele foi morto a espada, e o Pedro enfrentou na sua experiência a questão da prisão pela terceira vez, recapitulando que a primeira vez ele foi preso e acabou no outro dia, também de maneira sobrenatural, já estava pregando de novo, depois da outra vez foram todos os discípulos presos, e agora nessa terceira vez, o Pedro é preso numa situação muito particular, que eu tentei descrever na semana passada, que ele foi algemado com dois guardas, um guarda de cada lado, e além disso tinha a porta da cela com outro guarda de fora, a porta do corredor lá com outro guarda de fora, mais o portão trancado da cadeia lá, então ele estava de um jeito assim, esse não tem como fugir, e o que a gente leu nos primeiros versículos, foi que Deus mandou um anjo, Pedro não sabia se estava sonhando, se era uma visão, aquela coisa doida, e no final das contas as cadeias caíram do braço dele, e ele foi passando, as portas foram abrindo até que chegaram do lado de fora, o que eu tentei chamar atenção na semana passada, é sobre como essa experiência com o sobrenatural, num primeiro momento, não traz um entendimento que realmente revele alguma coisa de novo, e o que eu tentei falar na semana passada, é sobre como nós precisamos aprender a valorizar um relacionamento com as coisas da palavra de Deus, que já estão reveladas, porque senão a gente fica nessa obsessão pelas coisas de natureza sobrenatural, e o verdadeiro poder do evangelho não é ficar vendo anjo em lâmpada, é um privilégio você ver uma coisa de natureza sobrenatural, mas o verdadeiro poder do evangelho está exatamente na nossa capacidade de conseguirmos encarnar as coisas espirituais, e o que é encarnar as coisas espirituais? É pegar aquilo que Deus está dizendo a nosso respeito e trazer isso de maneira visível para as outras pessoas, então as pessoas não leem Bíblia, as pessoas não enxergam o sobrenatural, mas nós que enxergamos, entre aspas, pelos olhos da fé, porque nós confiamos no que a palavra está dizendo, precisamos viver de acordo com isso, porque aí as pessoas não leem Bíblia e não veem o espiritual, mas elas nos verão, e quando elas virem a maneira dos cristãos viverem, naturalmente elas dirão assim, esse povo é um povo de Deus, então quando eles precisarem de Deus ou desejarem Deus, quem é que eles vão procurar? Vão procurar naturalmente aqueles que são os que servem a Deus, então meus irmãos, lembrando disso, que o Pedro só percebeu o que estava acontecendo depois que ele chegou do lado de fora, que aí então o anjo vaza fora, ele volta para o seu entendimento e aí ele fala, ah, estamos aqui então, experimentando de um milagre, então hoje nós vamos ler do verso 12 ao verso 25, vou pedir para o Enio, ler para nós ali, por favor. E considerando ele nisto, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam, e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta, e disseram-lhe, estás fora de ti, mas ela afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo, mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram, e acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse, anunciai isso a Tiago e aos irmãos, e saindo, partiu para outro lugar. E sendo, já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro, e quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar, e partindo da Judéia para a Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidon, mas estes, vindo de comum acordo, ter com ele, obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática, e o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante, feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Isso aí, muito bom. Então vamos lá, meus irmãos, voltando aqui no verso 12, lembrando que o Pedro acabou de acordar do seu êxtase ali, da visão que ele teve, da experiência sobrenatural que ele teve com o anjo que o guiou até o lado de fora. A gente entra então aqui no verso 12, diz assim, considerando ele nisto, de tudo que aconteceu, que o Senhor o havia livrado da prisão, da condenação ali do Herodes, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Uma das primeiras coisas que a gente percebe nesse versículo, é esta ênfase à questão da casa de Maria. Essa casa de Maria, essa mulher citada aqui, é um, essa mãe do João, é um dos principais locais de reunião da igreja. E uma característica que a gente percebe na igreja, aqui no livro de Atos, é que ainda não existe o conceito, que para nós hoje é trivial, de um prédio construído para a igreja se reunir. Esse conceito é totalmente novo. Isso é uma coisa que leva algum tempo para começar a se tornar uma realidade. Na cabeça dos cristãos, toda vez que eles falam assim, vamos nos reunir no templo. O que eles estão falando? Eles estão falando de reunir lá no templo dos judeus, que é um templo que já está edificado. E eles nem entrar no templo propriamente não entravam. As reuniões eram sempre na escadaria, no pórtico, que é uma daquelas portas grandonas. Eles estavam nos lugares onde as pessoas estavam para que pudessem pregar o evangelho e pudessem ensinar para as pessoas. Então, a questão do templo como local físico, não havia esse senso de sacralidade que a nossa geração tem. Muita gente, quando chega em qualquer tipo de igreja, a pessoa chega e já tem uma reverência para com o prédio. Eu já falei em outras ocasiões que eu até acho que só ajuda alguma coisa. que a gente já citou o exemplo aqui de que entram uns caras bêbados aqui de vez em quando, acho que está no bar. O cara vê um balcão logo de cara, umas cadeiras brancas, fala, rapaz, é um bar aqui? E se a gente fosse uma igreja de perfil mais conservador? Você tem uma cruzona aqui atrás, e uns bancão de madeira, bem de igreja batista ou presbiteriana, a hora que o cara chega, ele já faz um sinal da cruz, a joelha e pensa, eu estou na igreja, estou na casa do Senhor. Então é óbvio, irmãos, que prédio não é casa do Senhor, porque o Senhor habita no seu povo. Mas eu entendo o valor litúrgico, o valor das estruturas. Nós, de certo modo, perdemos isso. Posterior à reforma, se vocês pararem para pensar, nós não temos mais vitrais, nós não temos mais arte sacra, isso é muito ruim, porque tudo isso tem um propósito. Quando o propósito é bem cumprido, isso agrega muitas coisas. Por exemplo, os vitrais. Toda vez que você vai em uma igreja daquelas católicas bem antigas, que tem lá os vitrais, se você pegasse uma pessoa analfabeta, e você colocasse essa pessoa de frente para os vitrais, e começasse a contar a história de Jesus e dos seus discípulos, a partir dos desenhos representados nos vitrais, a pessoa fixa a ideia, aquilo lá é didático. Então nós não podemos, de forma alguma, demonizar a janela. Agora, tem gente que dali um pouco está reverenciando a janela e não utilizando ela como um valor didático. Da mesma maneira, viu gente, até mesmo algumas figuras de escultura. A Bíblia condena a questão do uso das figuras de escultura como objeto de idolatria. Mas vocês querem ver como nós mesmos, em certos contextos, usamos isso e não tem problema? O presépio. Crente geralmente tem problema com o presépio, mas nós não temos. Por que o presépio é muito importante? Porque você monta um presépio, chama as crianças e mostra o presépio. Rapaz, é uma vez só. E ele para o resto da vida sabe quem é Jesus, quem é os magos, quem é todo mundo da história, quem é o José, quem é a Maria. Muito legal. Tem até um pastor que, um pastor aí, uns anos para trás, que ele fez um negócio muito legal. Ele queria representar um presépio em tamanho real. Aí ele vestiu todo mundo e trouxe os animais. Genial. E aí eu estava vendo o vídeo disso, que faz uns oito anos, dez anos, que eu assisti este especificamente. A ideia não é inédita, mas eu achei legal pelo que aconteceu. Um dos cordeiros, que tinha uns cordeirinhos lá, e aí o cara pregou, falando do cordeiro. Ele fez cocô no meio do negócio. Foi muito legal. As crianças deliraram, assim. Mas eu achei muito interessante. Foi uma experiência, porque eu falo assim, pode passar 20 anos, alguém vai falar assim, ah, você lembra daquele culto que tinha lá, tal. Então, de tudo, de tudo, tiveram uma experiência com o cheiro do lugar onde Jesus nasceu. Tudo isso que eu estou falando, meus irmãos, é sobre essa noção do prédio, essa questão da estrutura. A igreja aqui do livro de Atos, ela ainda usa a estrutura do templo, nos seus pátios, mas ela se reúne em casas. Nós temos que entender que o evangelho não traz para nós orientações normativas, dizendo que a igreja tem que se reunir em templos, ou que tem que se reunir em casas. Como a igreja são as pessoas, ela pode se reunir em qualquer lugar, de qualquer jeito. Nós mesmos começamos como uma igreja na rua. e hoje nós estamos dentro de um prédio alugado por uma questão de conforto para nós mesmos. Para nós hoje é inconcebível não ter salinha para as crianças, não faz sentido mais. Então, para nós, a gente não precisa de muita coisa, não. Mas, às vezes, para os nossos filhos, a gente já começa a ficar exigente. Por isso que a gente está aqui. Esta igreja aqui, ela se reúne em casas. É curioso pensar nessa reunião em casas, porque tudo que nós estudamos daqui para trás aponta para um movimento da igreja é muito efetivo. As pregações de Pedro, duas pregações que ele faz, dizem aqui que 5 mil pessoas são agregadas na igreja. Então, obviamente, não tinha 5 mil pessoas na casa da Maria. Tinha que ter muitas casas. E para eles se reunirem em grupos mesmo, para poderem ouvir uma pregação ali mais preparada, mais elaborada dos líderes da igreja, dos apóstolos, eles precisavam ir lá para o templo, porque nenhuma casa ia comportar esse tipo de gente. Então, lembre-se sempre disso. Toda vez que você vê falando a igreja, a igreja que se reúne, a igreja de tal lugar, nós estamos pensando em pessoas que se reúnem em casas. Todo o Novo Testamento. Então, todas as cartas paulinas, aqui a carta de Paulo aos Coríntios, ele não está falando para uma casa ou ele não está falando para um prédio, ele está falando para a igreja que é representada por diversos grupos que se reúnem em casas. Então, não se apegue ao paradigma. Você vira hoje para uma criança e fala assim, desenhou a igreja. Como que se desenha a igreja? Como que é uma igreja, filho? É uma igreja que você faz retângulos, janelas. Está vendo? Ele está falando da percepção dele. Porque como ele nunca foi católico, ele não botou a cruzinha lá em cima. Agora, a gente que vem de um lastro católico, eu faria igualzinho ele, mas eu faria o telhado pontudo, botaria uma cruzinha. A referência dele já é uma referência protestante, por isso que ele desenha um caixote. O certo, se a gente fosse parar para pensar, quando a gente falasse assim, desenha uma igreja, você desenhasse uma família. Um monte de gente reunida, na mesa, então, melhor ainda. Você fala, rapaz, isso é uma igreja. Legal isso, não é? Muito interessante. O que mais, meus irmãos? Ainda no verso 12. Aqui fala também sobre o João, de sobrenome Marcos. O João Marcos está sendo apresentado pela primeira vez aos leitores do Novo Testamento nessa passagem. E segundo a tradição cristã, o João aqui, ele é o tradutor que Pedro utiliza na sua experiência em Roma. Então, Pedro é diferente de Paulo. Paulo, sendo cidadão romano, ele falava fluentemente o grego, que era o idioma oficial do império. Falar grego na época era igual falar inglês hoje. Você roda o mundo e conversa com tudo quanto é lugar. Mas o Pedro falava aramaico. O Pedro não era fluente em grego. Então, quando ele vai mais ali para a região de Roma, ele precisa de alguém que traduza tudo aquilo que ele está falando para conseguir pregar. E aí a tradição diz que esse João Marcos aqui foi o intérprete. foi o cara que ficava ali o tempo todo fazendo as traduções para o Pedro. E, curiosamente, esse cara é o que escreve o Evangelho. E ao escrever o Evangelho, ele se baseia nas pregações de Pedro. Bem interessante isso. Aí, meus irmãos, o que acontece depois do verso 12 aqui? Chega o verso 13 e tem uma narrativa muito engraçada, dizendo que o Pedro chega lá na porta de onde é a casa desse pessoal. A ideia de pátio é que todas as casas costumavam ter a porta virada para o mesmo lugar. Então, os filhos eram criados meio que de todas as famílias juntos. É engraçado esses valores porque na nossa cultura a gente vai vendo como que a igreja tem uma responsabilidade de zelar por valores que eram instintivos na igreja primitiva e que na nossa geração vai se perdendo. Por exemplo, tem muita gente hoje que se vê alguém corrigindo o seu filho, entra em crise. Porque fala assim, mas como assim alguém vai corrigir o meu filho? Mas neste contexto aqui, como todos os filhos eram criados juntos, as casas eram todas em círculo assim e todo mundo tinha o mesmo quintal. Era o pátio. Então, o lugar das crianças brincarem, das crianças conviverem, era ali comum. E provavelmente isso fazia com que a educação das crianças fosse responsabilidade de todo mundo. Então, na hora que eu fosse dar uma bronca, eu dava bronca no meu filho de qual filho mais estivesse ali perto. Até poucas décadas atrás, isso era uma coisa comum. Quando alguém tomava bronca, você tomava bronca junto. Hoje em dia, a gente tem pudor para dar um puxão de orelha no filho dos outros. A gente não está dando nem nos da gente, quanto mais nos dos outros. Então, precisamos rever isso daí. Trazendo... Hoje nós estamos no condomínio. Não, era um condomínio, mas era uma coisa responsável. Agora, hoje nós estamos em um condomínio em uma perspectiva diferente. Porque a gente tem persiana na janela para ninguém ver lá dentro. E nós temos também, ao mesmo tempo, muro. Então, ninguém, assim, o meu filho brinca só aqui dentro. Não pode nem sair para fora por N questões. Mas, trazendo o princípio para a igreja, será que a igreja assume essa responsabilidade de gerar entre nós uma consciência de família que faz com que o filho do outro também seja a minha responsabilidade? Que pode ser que a cultura mude, mas a responsabilidade não mudou. Isso era natural para a época. Hoje não é natural. Então, como não é natural, o que nós precisamos à luz do Evangelho? De intencionalidade. E, gente, eu já preguei muito sobre isso recentemente. E muita gente, às vezes, não parou para fazer as contas. Por que a gente ora pouco? Porque a gente só para para orar quando a gente tem uma necessidade. Um exemplo típico é quando seu filho está doente, ou seu pai está doente, eu sou a mãe, está doente. Aí você vira o homem de oração. Agora, quando é o filho do outro, a gente não ora. A gente fala que vai orar, mas ora muito pouco. Se nós tivéssemos essa mesma consciência de comunidade, quando o filho do outro está doente, ou a mãe do outro, ou o pai do outro está doente, eu oraria com o mesmo fervor e empenho do que quando é alguém da minha casa. Então, nós precisamos resgatar esses valores. Não adianta a gente tentar gerar práticas que não sejam fruto de uma cultura. E a cultura do evangelho, ela transcende as gerações. Mesmo que a gente não tenha um pátio comum, ainda assim nós temos a responsabilidade uns pelos outros. O que acontece aqui, que é engraçado nesse versículo, é que nós estamos falando que o Pedro chega na porta do pátio, e aí tem uma menina lá chamada Rode, e o Pedro está lá literalmente batendo na porta para que a menina possa, para que quem estiver lá dentro, possa abrir. Agora o verso 13 diz que a menina sai até ali perto para escutar. Ou seja, ela não abriu a porta, ela simplesmente chega perto para tentar discernir quem está do outro lado. Aí o verso 14 diz, conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta. Ela ficou tão alegre, tão assustada com aquilo tudo, mas ela não abriu a porta. Isso é uma atitude bem típica de criança mesmo, uma menina, né? Então não é uma pessoa adulta. Então ela ficou tão alegre de ouvir aquilo, ela conhecia a voz de Pedro, que ela correu para dentro. E correndo para dentro, anunciou que o Pedro estava à porta. O que é interessante? A reação dos demais que estavam reunidos ali da igreja. Nós falamos também na semana passada que a palavra do verso 5 que fala que a igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus, significa não uma oração que quer mudar a opinião de Deus, nada nesse sentido. Mas era uma oração contínua no sentido de fervorosa. Os irmãos desejavam mesmo de todo o coração e com muitas lágrimas mesmo suplicavam a Deus. Deus, liberta Pedro. Move aí do seu jeito, não sabemos como que o Senhor vai fazer, mas não permita que Herodes mate ele como já matou Tiago, que é o irmão de João. Então o Senhor, o Pedro é o líder da igreja, entre aspas, né? No sentido de ser o apóstolo apóstolo que está à frente do colégio apostólico ali. Então, de certo modo, há um grande clamor, as pessoas veem nele uma referência. Só que o engraçado que a gente vê aqui nesses dois versículos que a gente leu, né? No 14 e agora no 15, é que a reação das pessoas quando as suas orações foram atendidas quase que imediatamente, foi de uma surpresa extraordinária. Porque você está orando assim, nossa, Senhor, faz, né? Mas ao mesmo tempo, é faça do seu jeito, no seu tempo, né? Ninguém esperava que Deus fosse fazer do jeito que fez. Tanto que no verso 15, está a resposta da igreja reunida. Eles disseram para a menina, não, você está fora de si. Mas ela afirmava que assim era. E diziam, ela é o seu anjo que está lá de fora. Eu também preciso fazer uma ressalva sobre essa expressão. Muita gente passou a criar doutrinas baseadas em pouquíssimos versículos que a gente encontra na Escritura a respeito da figura dos anjos. Anjo, gente, é literalmente o mensageiro, o servo. Nós sabemos que são seres celestiais que possuem uma relação com Deus que é completamente diferente em natureza do que nós. Então, o que acontece? Nós temos legiões de anjos. Nós temos um número assim que nós não fazemos nem ideia de quantos são. E o propósito deles é servir. Nós sabemos também que o próprio diabo fez um limpa lá e levou consigo um terço de todos aqueles que foram criados como anjos ali desde o começo. Então, quando a gente está falando de anjo, demônio, nós estamos falando basicamente da mesma natureza. A única questão é que houve uma rebelião. Isso pegou Deus de surpresa? De forma nenhuma. Deus tem lá nos seus planos, nos seus desígnios eternos que nós não conhecemos tão claramente, mas ele tem planos de fazer com que tudo isso fosse usado para que no final a gente não tenha apenas um jardim cheio de Adão, mas a gente tem uma cidade santa cheia de Cristos. Então, até o diabo está sendo usado por Deus segundo um plano que nem o diabo alcança. E eu estou aqui falando isso e o diabo é capaz de ouvir, mas não é capaz de discernir. Ele é mais inteligente que todos nós, ele é mais poderoso que todos nós, ele só não pode tocar na vida das pessoas que estão debaixo do sangue de Cristo. Por isso que nós não temos problema com o diabo, não temos problema com Deus. Se a gente estiver com Deus, está tudo certo. E, no entanto, ele não consegue ter discernimento. É um grande mistério isso para nós, que a gente fala como pode um ser celestial que está vendo o outro lado claramente não conseguir perceber esse negócio. Privilégios que apenas os seres humanos têm. O que acontece? Acontece que muita gente passou a legislar em cima dessa doutrina de anjos, dizendo assim, está dizendo então que o Pedro tem um anjo. Mas, gente, a Bíblia fala muito pouco sobre anjos. Muito pouco mesmo. A gente tem essas figuras no Antigo Testamento e no Novo Testamento e não podemos pegar um ou dois versículos e de maneira especulativa começar então a criar doutrina dizendo que existe um anjo para cada pessoa. Porque esse texto poderia ser interpretado também como se fosse o anjo encarregado de cumprir uma determinada missão específica naquele momento na vida da pessoa. Então, cuidado com esse negócio. Porque a gente tem essas teorias. O pessoal fala assim, não, porque o meu anjo dá guarda. E, gente, o próprio Jesus, Jesus tem um anjo da guarda. Vamos pensar. Jesus, quando está lá e os caras estão puxando espada lá, o Pedro puxando espada para defendê-lo da prisão, ele manda o Pedro guardar a espada e ele fala assim, Pedro, para, porque se eu orar para o meu pai, ele manda aqui doze legiões de anjos. Aproximadamente doze mil anjos com uma oração. Então, o que eu entendo disso? Eu entendo que os anjos, estando a serviço de Deus em favor de cada um daqueles que são da parte de Deus, a gente pressupor que a gente tem um anjo é pensar pequeno. Porque eu diria que na necessidade, Deus vai mover quantos anjos forem necessários. Então, gente, por que isso é importante de prestar atenção? Para que a gente não caia na idolatria de prestar culto aos anjos. Os anjos estão aí para servir a Deus. E, na verdade, se vocês pararem para pensar, toda heresia que surge na vida da igreja é quando a gente, ao invés de prestar culto a Deus, coloca alguma coisa como objeto da nossa adoração. A gente pode adorar a nós mesmos, nós podemos adorar o prédio, nós podemos adorar o dinheiro, nós podemos adorar o poder, o sexo, qualquer outra coisa. Então, tudo que a gente coloca no lugar de Deus se torna uma corrupção de natureza, se torna idolatria. Então, por isso que esse anjo aqui a gente tem que ler com o devido cuidado. Verso 16, mas Pedro perseverava em bater e quando abriram, viram-no e se espantaram. Então, o Pedro está lá do lado de fora, imagina, o cara está louco para passar para o lado de dentro logo, antes que alguém veja ele na rua, afinal, ele era um prisioneiro, se ele for visto para a rua, ele volta para a cadeia rapidinho, e os irmãos estão lá em crise. quando a igreja abre a porta, ficam assustados, ficam espantados. Eu acho essa narrativa muito humana, é uma coisa muito gostosa da gente experimentar. Aí, verso 17, acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse, anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, partiu para outro lugar. este acenando com a mão também é uma passagem, é uma coisa que parece pequena aqui no versículo, mas que a gente vai ver em muitos outros textos. Há uma tradição entre os hebreus, principalmente entre os judeus, mas também entre os gregos, onde quando uma pessoa quer falar, fazer um discurso ali, eles não têm microfones, eles não têm púlpitos, então há uma tradição de que a pessoa ao levantar a mão, todos os demais se calam, por isso que a igreja consegue funcionar, por isso que Jesus conseguia fazer uma pregação para 3 mil pessoas, para 5 mil pessoas, não é só a geografia do lugar que favorece, é que estando todo mundo lá para ouvi-lo, uma vez que ele levanta a mão, todos fazem silêncio absoluto, então ele pode falar e a voz dele vai conseguir cumprir um propósito, o que o Pedro está fazendo aqui é um elemento cultural que nós não temos, nós literalmente não precisamos do microfone, não só para gravar, mas a gente precisa do microfone porque nós fazemos ruído demais, a gente conversa, a gente está fazendo outras coisas, tem algum problema? Não, o microfone está aqui é para ajudar nisso mesmo, mas a gente tem que entender aqui que a cultura é muito diferente, ela funciona demais, bom, o que acontece? Outra coisa aqui no verso 17, o Pedro levanta a mão, conta como que o Senhor tirou da prisão e diz, anunciem isso ao Tiago e aos irmãos e saindo ele vai para outro lugar, o Tiago que é o irmão aqui de Jesus, ele já assume um protagonismo na liderança da igreja, porque se o Pedro é o líder ali, como a gente fala do colégio apostólico, do grupo dos apóstolos, o Tiago ele é como se fosse a figura de referência na igreja local ali em Jerusalém, ele é a pessoa que chama a responsabilidade mesmo, e é curioso a gente falar sobre o Tiago, porque a história, a tradição diz que o Tiago é alguém que converter mesmo a ponto de se tornar esse homem que ele se tornou, é só depois da ressurreição, mas o bicho virou crente e crente mesmo, então esse é o testemunho que a gente tem aqui, e o Pedro depois de dar esse testemunho a essa história, vai embora, sai dali rapidinho, para quê? Para não ficar à mercê de ser preso novamente, então ele sai fugido e vai embora, verso 18, diz assim, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro, então como Pedro foi solto à noite, provavelmente na cela em que ele estava algemado junto com os outros caras, não devia nem luz ter, mas se ele soltasse a algema, instintivamente ia mexer e os outros perceberiam, agora imagina que por alguma razão esses caras não perceberam e a hora que clarearam, a hora que eles viram, eles estavam algemados em nada, e aí a hora que a luz está acesa, vamos procurar esse Pedro, porque o guarda está na porta do lado de fora e falando, não, aqui não passou ninguém, eu dormi encostado na porta, se dormiu, e na outra porta a mesma história, e as portas todas trancadas, então como que esse cara saiu daqui? Então eles esperam clarear e começam a procurar, o legal é que fala que houve não pouco alvoroço, então a cadeia entrou em crise aqui, o que aconteceu com esse Pedro? Como que ele fugiu? Verso 19, e quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar, e partindo da Judéia para a Cesareia, ficou ali, então o Herodes aqui, ele sai, depois de procurar o Pedro, vendo que ele não está lá, ele faz essa questão aqui que é o justiçar, que eu já vou explicar, e ele sai ali da Judéia e vai para a Cesareia, Cesareia é a capital romana da província da Judéia, então ele está indo lá cumprir as suas funções ordinárias como governador ali da região, o que é engraçado nisso daqui, diz que o Herodes então mandando chamar o Pedro para resolver o problema dele com o Pedro, ia mandar matar com certeza, então ele manda interrogar, essa inquirição é começar a colocar os guardas, chamar outros guardas mais duros, mais de confiança e começar agora a tirar com certeza com nem um pouco de carinho, nem sutileza, nem direitos humanos, eu acho que o pau deve ter quebrado bonito aqui, esses caras devem ter apanhado bonito, mas eles não sabiam explicar como é que o Pedro saiu, aí a palavra mais interessante desse versículo é que fala que mandou-os então justiçar, o que é o justiçar? O exército romano tinha uma política muito interessante, a política é assim, se um prisioneiro escapar, o guarda que era responsável por ele, cumpre a pena no lugar dele, maravilhoso, então se o cara estava sentenciado à morte, você vai morrer no lugar dele, então o que ele fez? Mandou prender os guardas e falou assim, ele ainda não tinha decidido o que ia fazer com o Pedro, mas mais tarde eu vou vir aqui e vou decidir do mesmo jeito, ou seja, os quatro guardas, quatro gente, que estavam de plantão, lembrando que eram quatro quaternos, então tinha dezesseis guardas, os dezesseis provavelmente entrou tudo em cana, e esse cara deve ter ficado doidinho, então se tivesse um crente lá para pregar para eles, eles convertiam mesmo, porque os caras agora não sabem o que aconteceu, vamos lá, verso 20, o que acontece no verso 20, e ele estava irritado com os de Tiro e de Sidon, ele quem? o Herodes, o Herodes ele estava passando por um problema ali com as pessoas da cidade de Tiro e de Sidon, essas duas cidades, Tiro e Sidon eram cidades livres, elas não eram cidades que estavam sofrendo da mesma dominação dos romanos como a região da Judéia estava, literalmente o Império Romano não estava nem um pouco preocupada com essas cidades, só que por que que havia então essa questão do Herodes com essas duas cidades, primeiro, essas cidades dependiam da agricultura da região ali que estava sob a dominação do Herodes, então elas eram cidades livres, mas dependiam do comércio com as cidades que estavam sob a dominação do Herodes, então de certo modo estavam na mão do Herodes, eu acredito que essa falta de interesse do Herodes e do Império Romano para com essas cidades é exatamente por conta da consciência da influência que eles têm, eles pensam assim, não precisamos de uma dominação militar lá, porque lá não tem soldado, lá não tem exército, lá não tem ninguém para se levantar contra nós, eles já dependem da gente para comer, como eles já dependem da gente para comer, eles nunca vão se levantar contra nós, é só deixar eles lá quietinho, eles vão ficar lá na miúda, está tudo certo, agora, o Herodes, o texto aqui diz para nós que está irritado com essas pessoas de Tiro e de Sidon, só que historicamente nós não sabemos o porquê, que desavença foi essa que o imperador ali, o governador romano local tem com a população dessa cidade, alguma coisa de fato aconteceu, e aí o que acontece aqui ainda no verso 20, diz então que estes, os de Tiro e de Sidon vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de um sujeito chamado Blasto que era o camarista do rei pediam paz porquanto o seu país se abastecia do país do rei, lembrando que país aqui é uma referência muito diferente ao nosso conceito de país hoje, né gente, esse sujeito chamado Blasto então ele é alguém que trabalha na corte do rei e literalmente ele vai lá e interfere clamando ao rei, ô rei, tem uns amigos meus lá recebe os caras eu não sei como é que ele foi corajoso de falar um negócio desse porque ele podia até ser morto mas ele teve a ousadia verso 21 no verso 21 descreve aqui então um dia normal naquilo que era a vida do Herodes cumprindo as suas funções como governador diz aqui no dia designado vestindo Herodes as vestes reais estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática ele estava lá cumprindo seus papéis e a sua prática vai envolver um discurso vai envolver as suas aparições públicas e tudo mais esse dia designado é curioso que nós possuímos uma referência que não está na escritura mas que confirma essa história eu falei muito para vocês nos evangelhos lá no evangelho de Mateus e depois eu falei muito também aqui no livro de Atos que existe um historiador judeu que não é cristão nunca converteu chamado Flávio Josefo esse historiador ele testemunha um monte de coisa que a Bíblia conta então por isso que a gente fala que quando aparece alguém dizendo assim não mas se isso tudo foi inventado então nós temos uma testemunha ocular que conta os mesmos fatos de outro ponto de vista e a cronologia bate e os fatos batem então o Flávio Josefo ele fala a respeito desse dia aqui ele fala que esse dia é o que? um dia em que havia uma festa de honra ao imperador então seus governadores desfilavam mesmo uma coisa interessante é que o Flávio Josefo descreve até a roupa que o Herodes está usando diz que nesta ocasião ele usava uma roupa toda feita de prata de elementos de prata e uma coisa que faz parte que a gente vai vendo aqui nos versos seguintes no verso 22 e no 23 é que toda vez que os governadores principalmente a figura do imperador estava no meio do povo havia uma maneira de se trabalhar essa consciência do povo com relação a eles que era considerá-los como divindades o Império Romano não tinha crise com religião isso a gente falou também nas últimas semanas então quando eles dominavam o povo eles não proibiam a livre prática da religião vocês podem ficar com os deuses de vocês inclusive a gente até que ia aprender sobre eles aí cada vez que voltavam da guerra trazia mais deuses e Roma foi ficando aquele balai de gato de tantos deuses que tinham lá então literalmente qualquer coisa que precisasse eles tinham deuses chegou assim a passar das centenas e chegar quase aos milhares imagina o tamanho do Império Romano e a influência de tudo que eles trouxeram então eles não tem crise com o exercício da fé nem cristã entre aspas nem a fé dos judeus qual que é a crise deles a crise deles é que as figuras de governo precisam ser tratadas também como entidades religiosas desde que você honre o imperador e os seus governadores o resto você pode acreditar no que você quiser e aqui o Herodes veste a sua roupa toda prateada eu fico imaginando quase um destaque numa escola de samba deve ter sido a coisa mais brega no mundo mas ele aparece lá e tudo mais o que que acontece verso 22 e 23 e o povo exclamava voz de Deus e não de homem então o cara está lá fazendo o seu discurso e o povo hein gente aí a gente tem aquelas frases maravilhosas que a gente fala a voz do povo é a voz de Deus a voz do povo é a que mandou soltar o barrabás e crucificar Jesus e agora está aqui babando o ovo para um governador romano pelo amor de Deus né gente então a voz do povo honestamente é a voz do seu próprio interesse é a voz da fome do seu próprio umbigo tem que tomar muito cuidado com esse negócio então eles estão lá a voz de Deus e não de homem verso 23 no mesmo instante feriu o anjo do Senhor porque não deu glória a Deus e comido de bichos expirou aqui nós precisamos fazer também uma ressalva porque a narrativa bate com a do Flávio José Flávio José Flávio José Flávio estava lá ele viu esses acontecimentos só que a cronologia do Flávio José é um pouquinho diferente não chega a contradizer mas não é exatamente a mesma coisa porque lendo o versículo o que eu entendo eu entendo que a hora que o povo exaltou Herodes ele se encheu de si e naquele momento um anjo toca nele e aí ele morre ali né o Flávio José conta essa história de outra maneira diz ele que era essa história toda ele está lá vestido com a sua roupa de carnaval está lá curtindo o desfile falando o povo elogiando e diz que naquele momento ele teve uma dor abdominal muito forte uma dor de barriga em que ele se contorceu e ele precisou ser carregado até para dentro do palácio e segundo a descrição do Flávio José entre ele ter essa dor e morrer levou cinco dias isso contradiz o versículo? não porque se você parar para pensar tem uma vírgula aqui que a gente não sabe quanto tempo demorou diz aqui né na minha Bíblia não é nenhuma vírgula é um ponto e vírgula é um pouquinho mais que uma vírgula ainda no mesmo instante feriu o anjo do Senhor porque não deu glória a Deus ponto e vírgula então aqui é um fato agora vem o outro fato e comido de bichos expirou no mesmo momento não necessariamente o Flávio José diz que não levou mais cinco dias para isso acontecer mas ainda assim é a mesma história por isso que nós temos uma clara descrição do que aconteceu a morte dele está registrada nos escritos do Flávio José então nós sabemos exatamente em que ano aconteceu porque que é importante essa cronologia para a gente saber quando começou a perseguição quanto que os livros foram escritos do que isso aqui tudo está falando o ano é 44 depois de Cristo ano 44 da era cristã nós sabemos exatamente o que que aconteceu depois desse negócio aqui né o governo da judéia saiu agora da mão desses herodes vai ter mais mas nesse momento o governo da judéia cai na mão de outros dois sujeitos eles meio que dividem o governo ali um deles se chama Félix e o outro se chama Festo por que que eu já estou adiantando os nomes porque a gente vai ver esses nomes ainda no livro de atos então a narrativa que o Flávio José o historiador não cristão dá é uma narrativa muito confiável e que fecha totalmente com aquilo que o livro de atos está trazendo considerando que Lucas ao escrever o livro de atos não está escrevendo um tratado teológico nem um livro histórico ele está falando a respeito dos primeiros dias da igreja testemunhando aqueles que querem saber como tudo começou né então como ele está fazendo um livro muito mais sobre fé do que sobre fatos é muito importante ter uma fonte externa para a gente conseguir ter a confirmação dessas coisas todas e aí no verso 24 no verso 25 a gente vai ver uma mudança de paradigma que eu falei para vocês também no começo do livro de atos que aconteceria mas que aqui agora a gente vai ver de maneira prática então daqui para frente nós vamos ver que Lucas descreve as histórias não mais a partir apenas do que está acontecendo ali na igreja em Jerusalém e a partir de Pedro e os irmãos que estão ali ele agora vai mudar um pouquinho o foco e ele vai começar a falar a respeito do Paulo né era o Saulo que se converteu e agora o Paulo lembrando como eu falei na semana passada que já se passaram pela cronologia que aproximadamente 14 anos que o Paulo converteu então não é um novo convertido ele é alguém que já está bem experimentado na fé e aqui então ele vai começar a sua experiência missionária ainda curta ainda em distâncias pequenas mas dali para frente começam as viagens paulinas que a gente vai ler o resto do livro aqui né então o Lucas ao escrever aqui o livro de Atos ele tira o foco como eu falei da igreja local e ele começa a falar dessa narrativa da igreja que se expande o que a gente vai ver no capítulo 13 na semana que vem é sobre o testemunho da igreja de uma cidade chamada Antioquia Antioquia é uma cidade que é como se fosse a porta para o mundo dos gentios dos pagãos a partir de Antioquia é que o evangelho toma essa frente de alcançar outros lugares além da Judéia e Paulo tem um papel decisivo nessa ação nesses acontecimentos que vão ocorrer ali então daqui para frente a gente vai ver que a situação aqui muda um pouco então o verso 25 diz Barnabé e Saulo havendo terminado aquele serviço voltaram de Jerusalém levando também consigo a João que tinha por sobrenome Pedro daqui para frente gente vocês vão ver que a história vai começar literalmente tomar agora o foco da vida de Paulo que na minha opinião é bem mais interessante outra coisa legal que a gente vai ver mais para frente é que as histórias até aqui estão sendo contadas ainda em terceira pessoa o que é isso? o Lucas está descrevendo assim então eles foram então eles fizeram então eles voltaram mas vocês vão ver que a medida que nós vamos passando os capítulos aqui vai chegar num capítulo que Lucas vai começar a falar assim então nós fizemos então nós fomos então o Lucas literalmente é uma pessoa que parte da história ele ouviu daqueles que viveram mas o restante da história ele estava junto com as pessoas e por isso que ele é uma testemunha confiável cruzando essa confiabilidade pelo fato de ele não ter apenas ouvido falar mas ele ter andado durante vários anos com estes homens com os fatos históricos que a gente tem nós podemos dizer que a descrição dos primeiros anos aqui primeiras décadas da igreja é uma narrativa extremamente confiável como eu falei na semana passada quando a gente fala do descobrimento do Brasil todos os documentos que a gente tem é uma carta a carta do Pedro Vaz Caminha nós não temos versão de índio nós não temos outro cara que escreveu uma carta apócrifa lá no porão do navio não tem então a gente literalmente tem que acreditar no que os caras querem contar quando a gente está falando de Bíblia a gente tem tantas fontes endossando aquilo que está sendo dito então meus irmãos a gente não tem desculpa para não ter fé não sabe de tudo de tudo a gente pode falar assim pode então eu posso até não acreditar ainda nessa divindade e tudo mais mas que houve um movimento a respeito de um homem chamado Jesus e que aconteceu umas coisas muito estranhas aconteceu eu acho que esse já é o começo para que então a gente vá buscar a Deus para ver se Ele é de verdade e todo aquele que busca a própria palavra diz que encontra beleza meus irmãos é isso muito bom vamos orar vamos nos colocar diante de Deus agradecer por esse tempo Senhor nosso Deus em nome de Jesus obrigado mais uma vez pelo privilégio de meditarmos à luz da sua palavra sobre tudo aquilo que é a história e o testemunho desses homens que o Senhor abra o nosso entendimento para aquilo que é relevante para a nossa vida que nós possamos ser ousados na nossa caminhada em oração na busca pelas coisas que são preciosas na busca Senhor Deus por alcançar cada vez mais um coração que acredita no que a sua palavra está dizendo mesmo que as vezes tudo pareça conspirar contra que nós possamos progredir na nossa jornada de modo a saber que aquilo que o Senhor tem falado a nosso respeito é verdade mesmo que não hajam motivos ainda concretos para a gente aceitar essa ideia a verdade é que a sua palavra Senhor é luz para o nosso caminho é lâmpada mesmo para os nossos pés a sua palavra é poderosa para transformar e para salvar a nossa vida que nós possamos amar essa palavra cada vez mais em nome de Cristo Jesus Amém Amém